Olá pessoal, meu nome é Matheus Amaral, faço parte da equipe Doutor Concursos e estou aqui hoje para falar para vocês a respeito do concurso de Professor de Educação Básica 1 da Prefeitura de São José do Rio Preto. Nós tivemos nesses últimos dias ótimas notícias, o prefeito mandou para a Câmara um projeto, projeto 18 de 2018, criando 495 novos cargos na educação para Professor de Educação Básica 1. E aqui no Doutor Concursos a gente já está se antecipando e vamos começar as turmas de imediato. Agora é esse fim de semana, semana que vem. Estou aqui nesse vídeo para tirar algumas dúvidas para vocês a respeito de como funciona, como é o cargo. Bom, são, como eu falei, 495 vagas, salário base é 2,400, mas tem mais coisa, gente. Então vocês, por exemplo, adicionar uma sala de aula de 10%, tem o auxílio saúde que você pode pedir, tem vários outros benefícios que vocês podem pedir estando na educação, estando nesse cargo aqui de Professor de Educação Básica. Vantagens, então, como eu falei, licença-prêmio, quinquênio, sexta parte, progressão, gente, a progressão de referência, nos primeiros 3 anos vocês ganham 3%. Depois de 2 em 2 anos, vocês podem ganhar também 3%. Os quinquênios é a cada 5 anos 5% de aumento, sem fazer nada mais. No final de 20 anos também existe a sexta parte, que é 1 sexto do salário. Então é um cargo que tem um monte de benefícios, um monte de vantagens e muito atrativo para quem é formado em pedagogia, ou então no curso normal superior, ou então quem tem o magistério, ensino médio, esses dois últimos aí, mais antigos. E a pedagogia é mais recente. Então para você que tem esse perfil, esse cargo está muito legal. Vamos passar aqui no nosso curso, a princípio, a parte geral do último edital. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente não quer perder o tempo de vocês. A gente sabe, e todo mundo tem noção, de que a educação vem sofrendo grandes mudanças. Então a gente não tem como acertar quais são os livros que vão cair no edital. Sabendo disso, a gente vai deixar para passar esses livros depois que o edital sair. Até o edital sair, a gente vai trabalhar a parte geral da prova, que na verdade é a parte onde dá o desempate. Muitas das professoras, muito do pessoal da pedagogia, já tem bastante conhecimento na parte específica, que é a parte pedagógica. E aí acaba muita gente acertando, tirando boas notas. E o que desempata? A parte geral, que é o que a gente vai passar agora para vocês, e já vai ter início imediato dessa turma. A gente vai estar com as turmas formadas, tá pessoal? Vamos lá. Português. Quem vai dar as aulas de português aqui no cursinho doutor concursos? É o professor Fábio Lamartini. Fábio, ele vem de Uberlândia, dá aula especificamente aqui para a gente. Professor que sabe muito, tem obras publicadas para concurseiros. É um cara que os alunos adoram e a gente está tendo ótimos resultados com as aulas do Fábio Lamartini. Inclusive, vai começar agora também, nesse fim de semana, o extensivo dele. Se você tiver interesse, procure a gente. As aulas de interpretação de texto vão ser dadas pelo Rafael Lima. O Rafael, ele já trabalhou nas bancas de correção das redações. Então, ele trabalhou em banca de examinadora de concurso, corrigindo redação. Então, ele vai dar a interpretação de texto, porque ele tem muita experiência e sabe muito bem que as bancas gostam de pedir. Matemática e raciocínio lógico. É o Fernando Segala, Luiz Fernando Segala. Segala é figurinha carimbada aqui em São José do Preto. Referência dentro dessas duas matérias, de matemática e raciocínio lógico para concursos públicos. É um professor muito didático e reconhecido pela sua ótima didática. Muitos alunos vêm aqui procurando as aulas do Fernando Segala. Informática. Informática, dependendo da turma que você tiver, eu vou dar aula para vocês. Eu já sou concursado, já passei no concurso Tribunal de Contas, Caixa Econômica Federal. Hoje eu estou com 31 anos, sou auditor fiscal aqui em São José do Rio Preto. E adoro essa matéria de informática. Trabalhei durante muitos anos como técnico de informática. E dou essa matéria em um período noturno aqui do doutor concurso. Dos outros períodos, quem vai dar aula é o Leandro Ferreira de Oliveira. O Leandro, gente, também ele é concursado, tá? Inclusive é professor de educação básica aqui em São José do Rio Preto. Também foi técnico de informática, tem especialização na área pedagógica, voltada para tecnologia de informação e comunicação. É o cara ideal para passar esse conteúdo para vocês. Matéria de informática. Legislação. Um professor, o Felipe Dallavecchia, concursado do TJ. Passou nesse último concurso de 2013. Cara que está no gás, um cara novo. Outro cara também novo, que a gente teve ótimas referências, já deu aula para professor de educação básica, inclusive em outros cursinhos já. É o Elton Velasco. Também vai dar as aulas de legislação, dependendo do período que você for escolher. Bom, nosso curso, o total deles são 188 horas de aula. Como eu falei para vocês, a gente já está, sim, com as vagas praticamente esgotadas, mas se você ainda tiver interesse, a gente vem procurar a gente. Temos a turma noturna, a turma da manhã, e agora já vai começar a turma do fim de semana. Então, ó, dia 7 do 7, vai começar essa turma de sábado aqui, que é das 8 às 18, e dia 11 do 7, vão ter início as turmas da semana. Então, se você ainda não se matriculou, você está esperando, vem aqui para o Dr. Concursos. Ah, preço, valor, como que a gente está fazendo? Se você for fazer à vista, se você for fazer à vista, o preço é R$999,99, a gente consegue fazer esse preço até em duas vezes. Se você for fazer a prazo, a gente consegue fazer 5 vezes, de R$219,99, ou então, se você for fazer em 10 vezes, a gente faz aqui, gente, até em 10 vezes, de R$119,99. O que você ganha fazendo nosso curso? O que tem de bom aqui? Ó, nós temos aqui a melhor equipe especializada em concursos públicos que são usadoras pretas. Nossos professores, a maioria deles são concursados. Nós oferecemos baias de estudos para quem não tem local para estudar. Então, vamos supor, na sua casa você não consegue estudar. Vem aqui, a gente oferece baias de estudos gratuitamente se você quiser estudar. Nós temos o nosso aplicativo com mais de 350 mil questões. Temos parceria com o maior banco de questões comentadas do Brasil, o TecConcursos, que tem mais também de 650 mil questões. Temos a nossa área VIP. Se você quiser acessar a nossa área VIP, você pode também. Ela tem materiais complementares, coisas que os professores colocam a mais do que a dada em sala de aula. Nosso material é todo apostilado. Se você tiver com a tua vida bagunçada, vem aqui, a gente tem o nosso coaching. A gente faz com vocês e organiza a vida de vocês. Então, nós fechamos toda a preparação do aluno aqui no Doutor Concurso. Pesquise um pouco, dê uma olhada no nosso Facebook, o pessoal fala, no nosso YouTube, no nosso Instagram, e você vai ver que hoje nós temos a melhor equipe de São José do Rio Preto. Agradeço a vocês, espero que vocês venham aqui, conheçam o nosso curso, façam o curso com a gente. E, se possível, compartilhe esse vídeo, dá um joinha, dá um curtir, que a gente agradece também. Obrigado e bons estudos para vocês, bom planejamento, boa preparação. Falou, pessoal!